Fala, galera! DR18GM aqui na área com vocês pra mais um vídeo, rapaziada e galerinha. Hoje mais um vídeo aqui de atualização semanal, aqui no meu, no seu, no nosso amado e cheiroso modo Dream Team do EFootball 2025. Antes de mais nada, sobe aquele like maroto aí. Vamos colocar uma metinha fácil de bater? Mil likes. Vamos bater mil likes aí? Vocês conseguem, mano. Se puder também dar aquela hypada marota nesse vídeo, mano. O que é hypar? Hypar é uma nova funcionalidade do YouTube. Você que tá assistindo pelo celular, tem a aba comentários, não tem embaixo desse vídeo? Você vai puxar pro lado, vai aparecer hypar. É gratuito e nos ajuda demais. Se inscreve aqui no nosso canal também, mano, que dá uma força imensa e compartilha esse vídeo. Enquanto o jogo aqui atualiza, né, mano, pra gente poder abrir ele, vem comigo que o DRZ tem uma novidade maneira pra você. Vem comigo. Hoje eu, DR18Games, estou aqui pra apresentar pra vocês a Skrill. A Skrill é a carteira digital que vai revolucionar a forma como você usa seu dinheiro. Com ela, você pode enviar dinheiro para qualquer pessoa no mundo inteiro. Basta ter um e-mail ou o celular do destinatário. E você quer mais? Você também pode pagar online em mais de mil sites. Isso mesmo, mil sites. E investir em criptomoedas e ainda recarregar suas plataformas de negociação diretamente da sua conta Skrill. E o melhor de tudo é que a Skrill permite que você ganhe pontos para cada transação feita no aplicativo ou de empresas afiliadas. E esses pontos podem ser trocados por dinheiro. Sim, você ouviu certo, por dinheiro. Fora isso, você ainda tem muitos benefícios como Kinect e benefícios VIP para pessoas que usam o aplicativo com frequência. Eu já tenho minha conta Skrill. E você, está esperando o que pra criar a sua conta também? Bem, voltamos aqui, né? E primeiramente, bônus de login, como sempre. Temos aqui também a promoção inicial aí de login, né? Aqui você vai ganhar um total de 300 moedas, ok? Para você ganhar, você tem que fazer o login os 7 dias da semana, beleza? Hoje ganhamos 50 moedas. Amanhã, se você fizer login, 40 moedas. Depois da manhã, 40 moedas. Depois, 40 moedas. Depois, 50 moedas. Depois, 40 moedas. E depois, 40 moedas. Totalizando um total com 300 moedas e fútbol grátis só de login, tá? Ah, eu fiquei um dia sem fazer login. Então, você vai perder um dia de login, tá? Então, tente aí, pelo menos, entrar no jogo, fazer login. Para você ganhar aí suas moedas e fútbol grátis. Estamos aqui, né? Contrato aí do Barcelona. Isso aqui veio em inglês. Pacote especial com o Fernando Torres disponível. Esse pacote incluiu o Fernando Torres com ímpeto, chute e um espaço de ímpeto. No caso, duplo ímpeto. Você pode personalizar ainda mais os atributos do seu jogador usando tokens de ímpeto no espaço de ímpeto. Além disso, inclui um programa de treino de... Não, seis programas de treino de 4 mil de experiência. Já vou mostrar para vocês aonde está esse Fernando Torres, né? Vamos aqui logo começar pelos eventos, né, mano? Para a gente matar logo essa parte de eventos. Primeiramente, MyLeague aqui. Para a gente poder ver quais são os jogadores disponíveis para empréstimo essa semana no MyLeague. Para você que curte jogar aquele MyLeague maroto. São esses jogadores aqui disponíveis de empréstimo hoje, essa semana, no MyLeague. Ok? Vamos aqui para os eventos. Primeiramente, os eventos aqui contra o computador. Beleza? Chegou aqui um evento contra o computador do Campeonato Brasileiro, tá? Evento contra o computador. Você colocando os jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro, você ganha mais pontos no evento. Fez 500 pontos, você ganha um giro gratuito num pack de jogadores normais do Campeonato Brasileiro. Mil pontos, você ganha mais 30 mil GP. Dois mil pontos, mais 500 pontos e fútbol. Três mil pontos, um contrato aleatório, que eu já vou mostrar para vocês em qual pack que é que tu vai ganhar um giro gratuito. E depois, a cada mil pontos, você ganha 100 GP. Beleza? Veio aqui também o Flexball, no caso da Liga Espanhola. Também evento contra o computador, tá? Você aqui tem que vencer duas partidas. Uma partida em cada desafio, né? Vença uma partida, uma partida em cada desafio, como sempre. É premiação do desafio 1. Você vai ganhar dois programas de treino de experiência de 10 mil, tá? Você pode ganhar prêmios do nível apenas uma vez, pelo nível de partida concluído. Então, cada nível que você escolher aqui, tu vai ganhar mais essa premiação. Vamos lá. Ah, você escolheu o iniciante. Tu vai ganhar 8 mil GP de premiação na sua vitória, mais dois programas de treino de experiência de 10 mil. Se você escolher no Lenda e ganhar, você vai ganhar 20 mil GP de premiação, mais dois programas de treino de experiência de 10 mil. Lembrando, apenas na sua primeira vitória. A partir da segunda vitória é sem GP, tá? Do desafio 2 também, dois programas de treino de experiência de 10 mil. E, claro, o GP aqui, dependendo da dificuldade que você escolher. Isso tudo na sua primeira vitória. Sem GP, na segunda vitória, em diante. Show. Evento contra o computador. Vamos lá para o evento online, né? Vamos ver o que nós temos aqui de novidades no online. Chegou aí, voltou, né? De volta aí o co-op. Legal, legal. Voltou o co-op aí, mano. Reclamamos bastante de não ter tido o co-op semana passada, que obrigou a galera tudo a jogar aquele evento de assistência, né? Veio aí, ó. O co-op de volta. 500 pontos, você ganha 20 mil GP. Mil pontos, você ganha dois programas de treino de experiência de 10 mil. 1.500 pontos, mais 20 mil GP. 2.000 pontos, mais dois programas de treino de experiência de 10 mil. 3.000 pontos, mais 20 mil GP. 4.000 pontos, mais dois programas de treino de experiência de 10 mil. 5.000 pontos, mais um programa de treino de habilidade. E depois, a cada mil pontos, você ganha 3.000 GP. Co-op online de volta. Parabéns, Konami. Voltou aqui também, ó. O pênalti. Desafio de pênalti, rapaziada. Desafio de pênalti aí, ó. São dois desafios. Cada desafio é só você vencer uma partida de pênalti, tá? Premiação do desafio 1. Dois programas de treino de experiência de 10 mil na sua primeira vitória. Sem GP da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 2. Um programa de treino de posição na sua primeira vitória. Sem GP da segunda vitória em diante. E, claro, voltou aqui, né? O prêmio da assistência smart. Assistência inteligente. Como sempre, três desafios. E como sempre, só vencer uma partida. Premiação do desafio 1. 30 moedas de fútbol na sua primeira vitória. Sem GP da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 2. 30 moedas de fútbol na sua primeira vitória. Sem GP da segunda vitória em diante. Premiação do desafio 3. 40 moedas de fútbol na sua primeira vitória. Sem GP da segunda vitória em diante. O que tá de diferente essa semana aqui, é que essa semana dá pra você escolher, tá, rapaziada? Se você quer... Deixa eu ver aqui. Pelo menos tava, né? É na hora da configuração de controle, né? Essa semana, você pode escolher se você vai querer jogar com a assistência inteligente ligada ou se você vai querer jogar com a assistência inteligente desligada, tá, mano? Então, é só você aí escolher se você vai querer usar a tal assistência ou não, beleza? Esses são os eventos. Nós vamos aqui, que tem novidades, né, em pacotes e creio eu que novidades também ali na loja de fútbol points, hein? Aqui, ó. Chegou o pacote aí, ó. O pack do Fernando Torres com 500 moedas de fútbol você compra esse pack, ok? O que que vem nesse pack? Vem seis programas de treino de experiência de 4 mil e mais o Fernando Torres com duplo impetor. E ele já vem com o ímpeto, que é controle de bola, finalização, força do chute e contato físico. Ele vem com o ímpeto de chute e você pode adicionar o segundo ímpeto. Ele tem essas habilidades e ele joga nessas devidas posições, tá? Parece ser um jogador até... Que bom, hein, rapaziada? Chamou. Minha atenção é esse Fernando Torres aqui pro meu full Chelsea. Pro meu full Chelsea. Um ótimo jogador. 500 moedinhas, 500 moedinhas, mano. Vai ficar aí esse pack. 181 dias, você pode juntar essas moedas gratuitamente nos eventos, no login. No login essa semana você já consegue 300, entendeu? Então dá pra você aí, ó, conseguir gratuitamente se você quiser esse pack, ok? Vou comprar aqui. Vou comprar aí o pai ali no máximo pra vocês poderem ver. Tenho 500 moedinhas aqui. Vamos lá, ó. Aproveitar aí e mostrar pra vocês como ele fica. No level máximo. Sem o ímpeto, né, no caso. Sem o ímpeto. Contratei aí o Fernando Torres, ok? Já vou pra ele mostrar pra vocês, já, já. Vamos aqui agora. Loja de Futebol Points. Itens. Nada. Uniformes. Nada. E jogadores. Veio aqui o Vini, tá, rapaziada? Por 5 mil e Futebol Points. Não tem efeito ímpeto, tá? Isso aí é os atributos dele no level 1. Essas são as habilidades. E ele joga nessas devidas posições, tá? Sempre aqui na loja. Aperta o triângulo nessa parte aqui pra você ver a validade. Ó, eu vou perder 5.400 e Futebol Points daqui a quatro dias. Então, quem sabe é até interessante eu comprar esse Vini, né, mano? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu já upar o Fernando Torres pra vocês poderem ver como ele fica no máximo. Vou upar ele no sugerido, tá, rapaziada? Tô com pouco programa de treino aqui. Tá acabando meus programas de treino? Tá acabando meus programas de treino. 1, 2, 3. É, vou usar os quatro aqui. Pouco programa de treino aqui. Cadê esse Fernando Torres? Fiquei com pouco programa de treino. Vamos lá aqui. Recomendado. Olha aí, ó. Ele pega 10 de chute, 4 de drible, 12 de destreza, 8 de força das pernas e 4 de força de bola aérea. Claro que você pode mudar. Ficou assim, ok? Mas vou colocar ele no time aqui, no elenco, pra você poder ver como ele fica no elenco. Vamos lá. Não reparem, meu time é bom, mas quem controla eles é uma merda, não adianta nada. Vamos aqui no... Tirar aqui o Ruminig. Ó, pegou 101 de overall. Creio eu que você colocando o segundo ímpeto, ele pega 102. Aí, ó. Um bom atacante, hein, rapaziada? Bom atacante, hein, mano? Então, tá aí, ó. Ele no máximo. Ok? Aqui no DR. Então, você já viu como ele está no level máximo. Vamos ver aí os packs da semana. Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui. Aqui nada de novidade pra poder mostrar, né, mano? Porque, às vezes, alguma coisa passa batido. Nada. Essa semana acaba a promoção de moeda lá. Pra quem não pegou ainda a promoção de moeda, né? É, aqui já estava tudo. Vamos aqui. Vamos ver. Já estava, 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 estava. Chegou aqui o Showtime, tá? Vou deixar o Showtime ali pro último. Esse daqui, pack Players of the Week. É nesse pack aqui que tu ganha o giro gratuito lá no evento do Campeonato Brasileiro contra o computador, tá? Olha aí. Os brabos. É, vou mostrar aqui os com ímpeto, tá, mano? Que, no caso, aqui, ó. Matheus Gábia. Com ímpeto em finalização, cabeceio, salto e contato físico. Ele tem essas habilidades, ok? Joga nessas devidas posições. Veio aqui também o Hummus Matzson. Com efeito ímpeto em agressividade, aceleração, contato físico e resistência. Com essas habilidades, joga em todas essas posições aí. Muito bom. Muito bom. E aqui o Nicholas Jackson. Com efeito ímpeto em talento ofensivo. Controle de bola, finalização e aceleração. Tem aí essas habilidades e joga nessas devidas posições. Lembrando. Ah, é que o Vini também, ó. Mas o Vini não tem efeito ímpeto, tá? Só pra vocês poderem ver aí. É, lembrando. É aqui nesse pack que você ganha um giro gratuito fazendo o evento do Campeonato Brasileiro lá contra o computador, ok? Veio aqui também, rapaziada. Os Players of the Week da Champions, ok? São esses três aqui. Tá? Olha aí. Aí, ó, veio o Brabinkena. Com efeito ímpeto em controle de bola, drible, finalização e equilíbrio. Com essas habilidades. Joga nessas devidas posições. Parece ser um bom jogador, tá, mano? Principalmente pra minha full juve. Hendrik. Vou deixar o Hendrik por último aqui. Conaté do Liverpool. Com efeito ímpeto em finalização. Cabeceio, salto e contato físico. Tem essas habilidades. Joga apenas de zagueiro. E o Hendrik, mano, já é a segunda carta especial do Hendrik que vem, mano. E me parece que essa é a melhor, hein, mano? Até o momento, eu acho que essa é a melhor cartinha do Hendrik que tem no game, hein? Com efeito ímpeto em controle de bola, finalização, força do chute e contato físico. Com essas habilidades. E joga nessas devidas posições. E é um atacante pivô. Ah, rapaziada. E veio aqui, mais uma vez, showtime aí da J-League, rapaziada. Showtime da J-League. Com esses jogadores especiais aqui. Um pack com 100, tá? Aqui, ó. Miyamoto. Grande Miyamoto. Aí a carinha dele. Com aquele efeito ímpeto dourado, né, mano? Acho que é dourado, marrom. Com essas habilidades. Joga nessas devidas posições, tá? Ele tem a habilidade ali de showtime, que é finalizador nato. Veio aqui também o brabinho. Xomadói. Grande Xomadói, o brabo. Aí, ó. Com essas habilidades. Joga nessas devidas posições. Beleza? Não tem habilidade exclusiva de showtime. Vem aqui também o Matheus Pereira. Matheus Pereira, brasileiro. Aí, ó. Feito ímpeto. Com essas habilidades. Joga nessas devidas posições. Também muito bom, mano. Tá? Também não tem habilidade exclusiva de showtime. E o Rafael Elias, galera. Outro brasileiro aí, ó. Com essas habilidades. Com esses atributos. E com essas habilidades. E joga nessas devidas posições. E ele tem ali a habilidade exclusiva de showtime, que é a cabeçada matadora. Tá? Vou fazer três packzinhos aqui pro vídeo ter algum tipo de conteúdo. Vai subindo o seu like, que é muito importante. Lembrando, se você quiser comprar moedas e football, comprar gift card pra comprar seus jogos, link na descrição desse vídeo. Tem aí a loja dos gifts, mano. Se cadastra lá pelo link. Compra seus gifts lá, mano. Gift card pra todas as plataformas, tá? Tá na descrição do vídeo, tá, rapaziada? Claro, a Scare aí também. Você que quiser conhecer aí, também tá no comentário fixado e na descrição. Tiramos aqui o grande Yuta Toyokama. O brabo do game. Tá? Não esqueça. Não esqueça. Não esqueça. Não esqueça. Não esqueça. Além de comprar seus gifts na loja do gift. Sobe seu like aí, mano. Sobe seu likezão, que ajuda muito. Raipa esse vídeo, trompa. Dá aquela raipada marota. Pra dar aquela força pro DRzão. Nada pelo jeito. Mais uma vez. Nada, 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 nada. Veio ele. Grande. O brabo. Kagawa. Mas não é lenda. Duas estrelinhas. Vamos pro último giro. Lembrando pra você subir seu like. Conhecer a Sklir. Que tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se for comprar seus gifts na loja dos gifts. Tá lá no nosso... Na descrição desse vídeo também. Sobe o like. Raipa esse vídeo. Compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais. Se inscreva aqui no canal. E se inscreva no nosso canal secundário também. Beleza, galera? Então, espero que você tenha gostado dessa atualização semanal. Um abração. E tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.